Meus amigos, não é exagero dizer que o mundo inteiro está falando do Brasil. Está falando mal do Brasil. A questão das queimadas na Amazônia viralizou nas redes sociais. O Brasil virou trending topics, foi o assunto mais comentado no planeta inteiro. As queimadas que destroem a floresta amazônica. Chefes de Estado importantes, especialmente do continente europeu, querem discutir e já estão fazendo isso nesse fim de semana, na reunião do G7, os sete países mais ricos do mundo, o suposto desapreço do Brasil pela Amazônia e possíveis retaliações comerciais como a suspensão do acordo firmado entre a União Europeia e Mercosul. Nós tivemos manifestações de rua no mundo inteiro em favor da Amazônia e pela primeira vez no Brasil, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, manifestações de rua em favor da proteção da Amazônia. Tem muita coisa acontecendo e eu reconhecendo os interesses oportunistas, sejam eles de protecionismo de países que se aproveitam e se beneficiam dessa situação para defender seus próprios interesses no mercado global, isso existe? Existe. Agora vejam, o próprio agronegócio, lideranças importantes do agronegócio no Brasil estão criticando abertamente a política ambiental do Brasil. Não devemos perder de vista a parte que nos cabe nessa crise, porque ela existe. Dois meses atrás, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu o primeiro alerta a partir da interpretação de dados de satélite que monitoram o desmatamento de que a desvegetação da Amazônia estava acontecendo numa proporção preocupante e mais desmatamento do que no ano passado, embora os números tenham uma margem de erro de aproximadamente 10%. O que fez o governo? Criticou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ricardo Galvão, diretor do INPE, foi exonerado, o que ficou ofendido com a resposta dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao saber do número, e o número vem sendo divulgado desde 2004 publicamente no site do INPE, disse que Ricardo Galvão, diretor do Instituto, estava ligado a alguma ONG que ameaça os interesses do Brasil e classificou as informações apuradas pelo INPE de equivocadas. Houve um estresse na relação de Ricardo Galvão com Jair Bolsonaro e o diretor do INPE foi exonerado, causando enorme perplexidade mundo afora, porque o INPE a referência ensinou outros 40 países a fazerem interpretação de dados de satélite para mapear desmatamento. O diretor do Laboratório de Voos Espaciais da NASA, a Agência Espacial Americana, classificou o afastamento de Ricardo Galvão como alarmante e por aí foi. Agora, no auge dessa crise grave, talvez a pior crise diplomática enfrentada pelo Brasil em pelo menos 50 anos, o presidente faz o que se espera de um presidente num momento desses. Convoca a cadeia de rádio e televisão e faz um anúncio que não é de improviso, que não acirra ânimos, que não gera polêmica, reafirmando o compromisso do Brasil em proteger a Amazônia e dizendo que vai mobilizar todo o aparato possível. A ideia agora é que as forças armadas entrem em campo para inibir queimadas e desmatamento ilegal. Então, com dois meses de atraso, o governo bota o bloco na rua para dizer que não queremos que esse problema se agrave. Mas esse problema foi detectado antes e não mereceu esse protocolo de resposta lá atrás. Nós estamos, portanto, na culminância de um momento que precisa ser entendido como grave e que expõe a política ambiental brasileira que nunca foi levada a sério por aqui. O atual governo cogitava, antes de tomar posse o presidente, não ter um Ministério do Meio Ambiente. Quando decide ter um ministro do Meio Ambiente, escolhe Ricardo Salles, que foi condenado em primeira instância pela justiça por improbidade administrativa quando era secretário do Meio Ambiente do governo Alckmin. Ricardo Salles, que nunca havia até então visitado a Amazônia. Ele não é alguém da área ambiental. Ele é profundamente identificado com os interesses do agronegócio. O que é algo legítimo, mas que não o credencia a rigor para ser um legítimo representante, um xerife da área ambiental. Nunca entendeu que a questão climática fosse prioritária, como o mundo entende e como o Brasil, enquanto signatário do Acordo de Paris, que determinou a redução das emissões de gases de estufa, assumiu esse compromisso internacional. Espera-se que o ministro endosse o cumprimento desse acordo. Por ele, a questão climática é acadêmica. O primeiro ministro do Meio Ambiente, que foi objeto de críticas abertas e bem fundamentadas por oito ex-ministros que ocuparam esse cargo, que formalizaram num documento oficial que não tinha nenhuma conotação política, partidária ou ideológica, apenas fatos alusivos a uma gestão desastrosa, uma operação de desmonte de políticas de Estado na área do meio ambiente. Nunca isso aconteceu antes. Oito ex-ministros denunciaram riscos de que isso se voltasse contra o Brasil, que o Brasil pagasse um preço caro. E alertaram, o desmatamento vai disparar. O verbo disparar foi colocado na carta antes do período seco, antes da estiagem, que agora, como historicamente acontece no Brasil, determina inúmeros focos de queimada no Brasil. Há mais incêndios. E esses incêndios estão acontecendo exatamente nas novas áreas desmatadas. É isso que a gente precisa ter em mente. Não existe de repente, não aconteceu de uma hora para outra. E não são apenas os interesses protecionistas de alguns países que acham uma boa ideia estigmatizar o Brasil para tornar seus produtos ligados ao agronegócio mais competitivos. Tem muita coisa que precisa ser ajustada. E se a gente quiser virar esse jogo, precisamos levar o meio ambiente a sério. É possível gerar emprego e renda e produzir riqueza respeitando o meio ambiente. É perfeitamente possível promover o agronegócio brasileiro respeitando o meio ambiente. Para isso, o ideal seria que quem estivesse à frente dessa pasta, o Ministério do Meio Ambiente, tivesse, de fato, um compromisso tácito, explícito, com o desenvolvimento sustentável. Até a próxima.